O pessoal está aqui, a gente não está liberando a entrada. Falaram que o limite aqui é 25 pessoas, todo mundo aqui, esperando a galera aqui, deixando mais de ninguém entrar, absurdo isso aqui. Mandaram até os policiais, parecendo que a gente é vagabundo, mas se fosse a CUT, a gente o MST invadia aí, quebrava aí, não dava nada, mas a gente aqui está impedido de entrar, o doutor César aí. O que significa dizer que na Bahia também já não tem mais independência do poder? Fora Rui Costa, fora Rui Costa! Seguindo as ordens do governador do estado, a gente está dando seguimento ao cumprimento daquilo que o governador Tirano está tentando impor aos cidadãos. O presidente fechou a Assembleia Legislativa, nos direcionou apenas para uma comissão que não dá nem 70 pessoas. Esse tema é extremamente importante e relevante. não pode ser limitado a um espaço de 70 pessoas. Mas a sua disciplina, inclusive, a sua disciplina é ver que tem gente vinda de caravana de interior, gente de outro estado, então nós temos aqui diversas salas destinadas a comissões outras, que estão vazias, não estão funcionando. Então estamos tentando pra ETA que essas outras comissões que não estão funcionando, que excepcione o senhor. Exatamente! Geralmente, cada uma dessas salas tem televisores, vão transmitir ao vivo o que está acontecendo antes da comissão e é possível sim receber os chogues. A casa do povo, a cidade tem restrições, tem protocolo de segurança, tem, mas é possível dentro do protocolo adicionar cada um dos chogues nas respectivas comissões. Então, estamos buscando isso com o presidente da casa, assim que o fiscal retorna, volta aqui para começar, mas é importante que vocês questionem. Gente, eu vim para cá, a convite do capitão Aldo e do evitado está livre, e aí já ficamos sabendo lá dentro que a organização colocou no ambiente pequeno, mas o comandante da polícia e a organização já está tentando mudar o auditório para que todos possam entrar, mas a gente precisa que vocês fiquem calma. Parabéns à polícia! Uma salva de palmas para Deus, para o povo e para a polícia militar! Viva a polícia!